Mais um vídeo. Que demais! Então, já se inscreve no canal. Tem que ser com o sininho, porque só o sininho faz com que o vídeo chegue do seu celular. Eu não sei como, mas ele faz essa mágica. Deixe seu like, que também ajuda a engajar o canal. E também ajuda a salvar um animal dessa quarentena. E no caso, o animal sou eu. Ah, e também compartilha, que também ajuda bastante. E me segue no meu Instagram. Primeiro link na descrição. Lá, como eu sempre falo, lá tem os melhores memes, as melhores tretas. E também tem minha foto. E aí você rir da minha cara. Então, se você quer se divertir, já me segue lá no meu Instagram. Certamente que sim. Bom, hoje você vai ver dois vídeos. Por isso eu peço muita atenção, meu querido. E que você veja esse vídeo até o final. Você vai ver muita informação e você vai rir também. Bom, eu não sei se vai rir. Pelo menos eu acho que vai rir. O primeiro vídeo que você vai ver é o da Globo. Indo procurar pessoas para entrevistar, para falar a respeito do coronga. Só que eles não contavam que eles fossem encontrar uma pessoa que já tinha sido curada do coronga. Esse é aquele momento que bate o desespero, né? Esse é o momento que tranca tanto que não passa nem sinal de Wi-Fi. E acredite se quiser, eles se recusaram de entrevistar o rapaz. Isso que é manter a população bem informada. O segundo vídeo é o de um jornalista da Globo falando ao vivo que a Globo está noticiando casos de coronga sem saber se é coronga mesmo. Isso é, a Globo é tipo sua vizinha fofocando. Só que a diferença é que sua vizinha tem mais credibilidade. Por quê? Porque ela sobe em cima do muro para obter a informação. É incrível, né? Como que hoje o jornal adora desinformar as pessoas. É totalmente incrível. Bom, vamos ver aqui o primeiro vídeo. E eu vou comentando aqui e você já vai comentando aí. Já chuvei a família. Para todo mundo poder rir. Eu, você e todo mundo junto. A Globo fazendo entrevista. Olha só, hein? Olha só. Meu Deus do céu. É sobre o hospital lotado? Sobre mortes? Ficou sem graça. Ficou sem graça. Por que vocês não falam de vidas? De pessoas curadas? Por quê? Saca o motor, tá indo embora. Eu já fui curador do Covid. E aí? Por que você não dá entrevista minha lá na Globo? Vamos falar de pessoas que viveram, de pessoas que se recuperaram. Ele nem olha para a cara do cara. É a Globo, ó. Tem que ser. Ele nem olha para a cara do cara, velho. Eles trabalham assim, mostrando o lado negro. Que brincadeira, cara. Ele aqui, ó, o repórter, foi procurar a gente ali na porta para falar de hospital lotado e pessoas que morreram e pessoas que estão doentes. Aí quando sabe que você está curado, não quer entrevistar. Ele está tentando esconder, mas vamos filmar, velho. Não quis entrevistar. Como sempre, né? Não quis entrevistar o cabeça de Rolão. Ou seja, oposição do nosso governo que está fazendo um excelente trabalho. Coitados, viu? Vamos falar de vida? Você quer entrevistar eu? Que já fui curado do Covid. Não, mas não quer. Eu já fui curado do Covid, pode ser? É, gente. Lamentável. Não é à toa que tem a hashtag GloboLish. Está vendo? Depois eles dizem que eles mostram os dois lados. Só se estiver de frente com o espelho, né? Que aí a gente vê um lado só realmente. E você pode observar, agora na TV, eles até mostram alguém que se curou. Mas eles sempre mostram alguém que teve muita dificuldade de se curar. Aí logo depois de mostrar a pessoa que se curou, aí sim, aí mostra mais desgraça. Isso é, a Globo é que nem a sexualidade do Dudu Camargo. Tem gente até que se engana, mas todo mundo sabe no fundo do que gosta. No caso da Globo, é desgraça. Do Dudu Camargo, eu prefiro não comentar. Bom, vamos ver o vídeo aqui, do jornalista deles admitindo isso ao vivo. Então, enquanto a gente vê o vídeo, ele já vai preparando o currículo dele. A gente não sabe claramente aqui no nosso país, exatamente quem morre de Covid. A gente tem visto relatos aí de pessoas. Não, olha, a gente viu no Rio de Janeiro, ontem eu estava vendo essa, Glória, inclusive. Fiquei chocado, noticiado pelo nosso telejornal lá no Rio. Uma pessoa, eu vou lembrar, de uma escola de samba. Um senhor, ele foi atropelado, teve problema no pulmão. Duas vezes deu negativo o resultado dele de Covid, e ele morreu com Covid. Ele entrou para os índices de Covid. Olha a cara da jornalista que está ali do lado dele. Ela não sabe aonde meter a cara. Olha isso. Teve problema no pulmão. Duas vezes deu negativo o resultado dele de Covid, e ele morreu com Covid. Ele entrou para os índices de Covid. Ela não sabe o que fazer. Esse é aquele momento que você peida, aí você sente meio molhado aqui embaixo, aí você se pergunta, peido pesa? Eles ficam totalmente desesperados. Então assim, qual é a real? Realmente. As pessoas, de repente, estão morrendo de outra coisa, e é Covid. Então assim, a gente precisa ter essa clareza. Mais um desempregado no Brasil, né? Mas pelo menos esse a gente agradece. Porque aquele negócio, a gente nunca viu tanta mentira na vida. Estou falando sério, se eu estiver no canal de filme e anunciar, vai passar ou mentiroso, eu já pergunto. A Globo mudou de canal? Porque se a Globo estivesse preocupada mesmo comigo, ou com você que está aí do outro lado dessa tela, ela já estaria metendo o pé na porta dos hospitais de campanha. Porque nada está funcionando até agora, né? O dinheiro do governo federal já veio. Mas funcionar mesmo que é bom, nada está funcionando. Já teria gastado, mas nada está funcionando. Está igual minha mãe gastando no cartão de crédito. É mil reais no cartão de crédito. Aí você pergunta, foi gasto com o quê? Aí ela fala, é com melhorias para casa. Aí chega em encomenda. Sapatos, grande melhoria. É o quê? Para preservar o piso, né? Só pode. Aí agora a treta está em cima do uso da cloroquina. A mídia está falando que causa danos à saúde, que ela é perigosíssima. É tão perigosa que antes disso tudo, não precisava nem de receita para comprar. Olha só como que é perigosa. E a maioria das pessoas que tomavam eram idosas. Olha, eu vou te falar. Os estudos que comprovam a eficácia da cloroquina ainda não terminaram. Nem para dizer que ela é eficaz ou ineficaz. Mas se eu ficar doente, eu prefiro tomar. Mas isso é uma opinião particular minha. Estou falando aqui da minha pessoa. Os caras vêm falar que faz mal. O cigarro também faz mal. Eu não estou vendo esse estardalhaço todo fazer a matéria todo dia, se arrebentar todo para poder proibir essa merda de uso. Então primeiro vamos proibir o que a gente tem certeza que faz mal. Depois vai implicar com a merda do remédio. Não tem muito mais lógica isso? Pelo amor de Deus, né? É brincadeira. Bom, repito mais uma vez. Quem puder ficar em casa, fica em casa. Não vai na pracinha jogar milho pra pombo. Fica em casa. Quem não puder, quem tem que ir trabalhar, vai trabalhar com total segurança. E aquele negócio, né? Esse papo de trabalho essencial é pra quem tem dinheiro na conta. Quem sabe que trabalho essencial de verdade é aquele que põe a comida na sua mesa. E que eu saiba todos os trabalhos que fazem isso, né? Então eu só vou falar pra você. Não sair de casa totalmente mesmo. O dia que o jornalista que tá do outro lado da tela falar pra você ficar em casa. E ele não tiver ganhando nada pra isso. Ele tiver lá, falando que o trabalho dele é essencial. Mas ele tiver igual todo mundo, sem ganhar um puto. Aí sim. Aí eu vou concordar. Aí eu vou acreditar que realmente é trabalho totalmente essencial. Bom, essa é a minha opinião, né? A minha opinião particular. É aquele negócio, cada um tem a sua, cada um chora por onde tem saudade. Não é verdade? É verdade. Bom, comenta aqui o que você achou disso que a Globo fez. Compartilha o vídeo que é muito importante pra poder engajar o canal. Assista o vídeo onde o Felipe Neto, ele ficou bem irritadinho. Tá bem irritadinho com os conservadores. Clica aqui. Com certeza você vai rachar de rir. Espero que tenha gostado do conteúdo. Compartilha aí pra poder ajudar. E a gente se vê aonde, meu querido? Pra você sabe. Eu sempre falo essa merda. Ele pergunta toda vez. É no próximo vídeo, Vigera. Clica aqui. Clica no vídeo, tá muito engraçado.